Música Fala galera, aqui quem fala é o meu nome é o Beacos, aqui está no treino mais um vídeo de... Mentira, mais um vídeo não galera, é o primeiro vídeo de No Man Skies no canal galera Esse jogo que saiu ontem galera E eu estou trazendo o primeiro vídeo hoje no canal para vocês diretamente O jogo saindo do forno lançado recentemente moleque doido Espero que vocês gostem galera, já peça o seu like para me ajudar Eu perdi o início aqui galera, eu não faço ideia de como é que volta para o início de novo Eu não consegui startar o New Game no PC ainda Eu pesquisei e achei só para PS4 Então, eu não sei como é que faz Mas eu não fiz nada demais ainda Inicialmente aqui a gente tem que reestruturar a nossa base A nossa nave quer dizer Então a nossa nave está aqui ó Razamama S36 Pressione E para interagir Ter assim de lanterna Os gráficos estão meio um pouco estranhos O PC está mal otimizado é um extremo galera Ou o jogo é assim, eu não sei Está tudo aqui ó, está vendo Está no ultra alto, mega alto, insanamente alto E eu não consigo melhorar esses gráficos Bom, inicialmente o que a gente vai ter que fazer A gente precisa de ferro, está vendo? Aparece ali no canto direito Inferior direito Eita Proteção térmica de 75% A gente precisa obter ferro Eu já consertei o scanner Que é esse daqui ó A gente precisa, para usar ele A gente precisa pressionar C Ó, ele vai mostrar tudo o que tem em minha volta Farm e tudo Mostrar tudo E como a gente precisa de ferro Zinco Eu pego todos os recursos, galera Não deixo nada Aqui ó, uma pedra de ferro Só a gente farmar A gente precisa de ferro porque a gente precisa criar folha de carite Não deu para ler há tempo Só para crescer a nossa máquina Folha de carité O nome Pronto Pegamos o ferro Vamos pegar mais um pouquinho de ferro Calma aí que tem uma planta na frente É, agora estamos pegando ferro Ai, super aqueceu Tá Para criar, galera A gente tem que ir lá na aba A gente está na exotrage Tem que ir na aba nave Não, espera É D para mudar de aba Vai na aba nave Vem aqui ó No produto Ah, num slot vazio E pressione E Que ele vai abrir o menu de craft Daí é só vir aqui ó E mandar criar Faz Eu já não tenho ferro suficiente Então vamos farmar mais Farmar essa pedra de ferro aqui Ele aqui Pedra de ferro é o debolho Não quebra não, maluco É imortal Ah, aí já posso farmar de novo Farma Nossa, ela super aquece muito rápido Nossa arma Tem que ver se a gente consegue Melhorar ela Não sei como é que a gente vai fazer isso futuramente Aí já conseguimos criar mais outra A gente criou na aba errada Vamos transferir o passo certo Transferir A gente precisa de quantas, hein Espera aí Deixa eu ver se mostra aqui A aba da nave A gente precisa de quatro A gente tem três de quatro Tá quase Vamos farmar então Caraca, essa pedra de ferro aqui é infinita, moleque Não acaba Mas também não farma fácil Nem Eita, pera aí Proteção térmica está acabando A gente precisa ir lá no nosso traje Que no caso é a primeira aba Aqui, ó Extrotage E Colocar Vou colocar zinco Que é a única coisa que eu tenho E a gente não tem mais nenhum recurso Para reparar ele, hein Aí Eita Agora nós temos ferro com força Quantos ferros a gente pegou nessa brincadeira Acho que não dá para ver Como é que a gente vê nosso farm? Não tem jeito Pior que não tem Tem algum bicho Tem alguma coisa passando em cima da gente Que isso? Caraca Sai fora A gente precisa consertar A nossa nave No caso Aqui Isso aqui a gente precisa consertar Consertamos Impulsionador de decolagem E o mecanismo de Pulso Tá Então pera aí Mecanismo de pulso Vamos ver aqui Mudar de água Ok Vamos ver se a gente consegue Ai Nossa Cliquei errado É meio confuso Os botões Galera É meio Confusinho Olha lá Porque tem todo o menu Ali Se a gente clicar com o botão esquerdo No mouse A gente cria uma tecnologia Para atualizar meu equipamento Então Mas a gente não quer isso agora A gente precisa criar as duas vezes Construindo Menudo construindo Mas pera aí Deixa eu ver O que eu consigo Fazer na tecnologia Aqui Titânio Nove E Cristonita E arma Impacto Fecho de sigla Mesma coisa Pelo menos recurso Tá Vamos olhar de novo Aqui A gente já tem Preciso de zinco E erídio Tem um Policial Aqui Me vigiando Vamos farmar aqui Ele tá um pouco próximo Provavelmente ele vai vir Encher o nosso saco Só observa Certeza Porque eles ficam bolados Quando a gente pega o recurso Do planeta deles Deixa eu ver Deixa eu ver se eu já Se eu já peguei os recursos Da nave Eu não sei se eu peguei O que a gente tem aqui Ah não Esse aqui eu já Eu já aceitei Aceito as hereditações Do Atlas Tá bom Como é que eu saio Isso Saiu Conceito o mecanismo A pessoa não precisa Ver a verificadora local Tá certo Tá Então tá pedindo Pra gente pressionar C Pra ele mostrar Onde que tá O nego farming Que a gente precisa Ó Ó Fizemos a verificação Calma Eu não sei Qual que é a pedra Que a gente tem que farmar Acho que é essa amarelinha Mas A gente precisa reparar Nossa Traje de novo Zinco titano Nossa A gente precisa de zinco Titano Galera E a gente Já a gente vai começar A tomar dano de frio Isso aqui é carbono Não me serve Eu acho que isso aqui é zinco Isso aqui é zinco Vinte e zinco Caraca A gente vai ficar sem Traje Tá quase Olha lá Vai começar A ficar com frio Já já Aí Achamos zinco Pra caraca Aqui Ai Que isso Vai fora Ferro O zinco Deu dano na gente Vamos reparar Nosso traje Aqui Conseguimos Ai O coisinha Veio Sai 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 Ai Super Aqueceu Não pode super Aquecer Agora Matamos uma Vai cá você Toma Maldito Toma Pare de fugir Meu Deus O cérebro Tá arrancando Muita vida Nossa Isso Caraca Quase que a gente Arruma Encrenca pra nós Pade Esse aqui é o que eu preciso Farmar Silicato Acho que é Plantina Cadê Nave É Não Não é não Eridio Como é que eu vou arrumar isso A gente precisa de zinc E eridio Acho que é carbono Que larga Galera Acho que a gente vai Arrumar Mais tal de eridio Marca Já Nada Alcançada Fora Novato Destruiu uma Sentinela O jogo Galera Se encontra com vários Bugs Ainda Várias Várias pessoas Estão reclamando Nos fóruns E tal Eu já Pude perceber isso Inclusive Essa de não conseguir Setar um new game É uma delas Cara Onde que a gente vai conseguir Ah Tem uma coisa aqui Suprementos Amuleto geek Cara Não faço ideia De onde que a gente vai achar Esse recurso Que a gente vai precisar Não Onde será que consegue Ele Será que ele mostra Aqui Calma Eridio Pior que não mostra Célula de dobra Vapor de elétrons Não tem nada Do eridio Cara Que loucura Deixa eu ver aqui Tá Esquece Vamos ter que Até achar Vamos ter que explorar O Sistema Ah caraca Aqui o Tami Inventário cheio Inventário cheio É Pegamos Tami Também importante Super importante Não tem nada Aqui Calma aí Tem um escudo Ali que eu não sei O que que é Vamos lá ver Nossa A nave Tá pra lá Tá cheio de Rastreador nela O que que Tá mandando eu fazer Acho que eu tenho que reparar Meu set É isso mesmo Como é que tá Meu set Meu traje Tem que ficar sempre Não Não tem não Tem que ficar sempre Atento aí A isso galera Porque se eu traje Acabar Meu amigo Plutônio Plutônio a gente Precisa também Deixa eu ver Se a gente achou Mais alguma coisa Achamos mais uns Negocinho Aqui Tem um matinho Ali Que isso Tami Pegamos bastante Tami As árvores Dão carbono Zinco Tá Eu acho que eu consigo Fazer um outro Negócio Aqui Pera aí Eu lembro que tinha outro Negócio Que eu fazia Tecnologia Consertada Progur de análise O que que Será que funciona Isso Qual que é a tecnologia Que eu consigo fazer Lança raios Ferre Plutônio Titânio Plutônio Acho que era isso Mesmo Tecnologia Instalada Vamos fazer Isso aqui Também Tecnologia Instalada Como é que a gente Usa isso A gente encaixa Na nossa arma Loucura Agora ela Farma assim Farma Caraca Que loucura Como é que a gente Muda o O modo de operação Da nossa arma Eu não quero usar Calma Pressione Para ativar Eu não quero usar Essa Tá como lança Raios ali Galera Pera aí Bom galera Eu descobri É X A tecla Lança raios Ó Esse bicho Tá me enchendo o saco Vou meter bala nele Inimigos Toma 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 Tu ficar ligado Agora Gente tem outro Tem outro Toma moleque Toma Agora eu tenho um armado Sou armado Rapaz Manda outro Manda outro Cadê Acabou Acabou Vamos trocar Para feixe mineração Ainda não achei O que a gente Precisa farmar Galera Eita Caraca Nossa arma Ficou mais forte É uma impressão Minha Olha Tô achando Que ficou mais forte A gente fez Alguma instalação Bolada Aquilo ali Tem alguma coisa De vida aqui Tem zinco O que é isso Que hora O que é isso aqui Obtenha mais Red Para consertar Tá Mas esse Red é o que Ah esse aqui O inventário Tá cheio Achamos O que a gente Pode fazer Vamos reparar Nossa armadura Para gastar um pouquinho Dos recursos Reparar O que a gente Pode criar aqui Vamos criar isso aqui Nossa Criou isso aqui Só para a gente Livrar um espaço Caraca Tá cheio O inventário 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 Do traje Ah esse aqui Cara Transferir Item Vamos transferir Pronto Agora sim Ah moleque É que enfim Oi Nossa arma esquentou Que doideira Esse tal De hélio É o que Eridio Será que a gente Vai precisar De muito É uma pedra Mó estranha Tá quebrando A pedra Tá acabando Tá enriquecendo Eu vou farmar Essa pedra Inteira Aqui galera Porque quando Parece Quando ela explode É quando Dá mais Recurso Vou quebrar Tudo Vai sobrar Nada Tô sem pressa Moleque Sei que vai Precisar Mais pra frente De novo Certeza Que que é isso Nossa Ficou um trem Voando aqui Galera Até carbono Vai tá pegando No meio Da operação Nossa Nossa arma Super aquece Muito rápido Olha lá Toda hora Ela super aquece A gente tem A gente tem Um certo limite De meia Pra cima Pronto Limpamos Tudo Tá certo Vambora A gente precisa Consertar Mecanismo de pulso Da nave Pra onde que tá A nave Tá pra lá E a gente consegue Consertar daqui Conseguimos Não faço ideia Do porquê Mas a gente conseguiu Reabastece os impulsos Decolagem Decolagem Meu Deus Pera aí Tem alguma coisa Acontecer nela Vambora Shift da sprint Conserto da nave Conseguimos uma conquista Vambora pra nave Tá correndo Ah É shift que corre mesmo Ali embaixo Dos objetivos Aparecem O quanto Tu pode correr E o quanto De estamina Tem Chegamos na nave Ah Aquele ali é o tempo Da nossa chegada Até a nave Reabastece os Impulsos Impulsionadores De decolagem Tá Deve ser aqui Impulsionadores De decolagem Calma Preciso de mais Preciso de Plutônio Carbono Podia O nosso scanner Podia mostrar Ah O nome da parada Talvez na sua frente A gente consiga Acho que a gente vai conseguir Um plutônio Plutônio Será que isso aqui é plutônio? Carbono 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 Também? Caraca Só carbono Zinco Fora Proteção técnica Estabilizando Tamion Caraca A gente não vai achar O plutônio Galera Miséria Do plutônio Ai meu Deus Pera aí Parece que estão uns bichos Em cima da gente Voando Galera Parece que não Tem uns bichos Estranho pra caraca Em cima da gente Tá Vamos voltar pra nave Que O que a gente tem aqui É o suficiente Ai caraca O que foi isso? Meu Deus Essa planta ataca Nossa Que susto Galera Olha lá Aqueles bichos estranhos Estão rodeando a gente Melhor não ir correr Vai saber Vai saber né Tá A gente já pegou O que a gente precisava A gente não tem plutônio Eu não faço ideia Calma A gente consertou uma parada aqui Que eu não vi a gente usar Multiferramentas Isso aqui F Acabou de descobrir A aritmética A gente tá analisando Que loucura A gente vai analisando O nome das paradas Caraca Que doideira Ó tem um tummy Aqui E um carbono Tá Cadê a nave Que agora eu até me perdi Olhando essa parada Tá ali Tem até uma bandeirinha Nossa ali Acho que a gente já pode Vazar hein Deixa eu ver se eu não vou Deixar nada pra trás Nossa nave Tá recarregada Moleque Pegar mais esse carboninho Aqui Deixa eu ver O negócio de sobrevivência Que a mulher tá falando Toda hora aí Que eu não sei o que que é Isso aqui Aí Reparei Tá Acho que a gente consegue Montar na nave Vamos ver os comandos Para usar na nave Pressão de W para decolar E E para sair Que loucura Galera A gente precisa Eita Eita Eu tô virando junto Moleque Olha Que loucura Galera Onde que a gente tem que ir Ixi Nossa Nossa combustível Não tá muito bom Alce de voo Para sair da atmosfera Cara Acho que a gente não vai ter Combustível suficiente Para sair da atmosfera Então Nossa Vamos pousar Como é que a gente pausa Será que é só Mirar para baixo Meu Deus Cara Não faço ideia De como é que a gente vai pousar Vai Vamos devagarzinho Assim Vamos ver se ele pauta Shift Não Alt Não Caraca Vai bater Moço Não quer pousar F também não é Aqui Para aqui Para aqui Para aqui Para aqui Para aqui Não Leva a nave Para o espaço Tá mandando eu subir Para o espaço Tá vambora Vai moleque E abastece o mecanismo De pulso Com o Tami Pronto Vamos Vai Foi Seguramente Para Despreparar O salto Do poço Preparando Para o pulso Ô louco Foi Ô louco A gente descobriu Sistema Vulgor Galáxia de Euclides Nome 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 Fácil Galera Que loucura Bom galera Esse nosso Primeiro Esse nosso primeiro vídeo Vai ficar por aqui Vamos ver onde Nós vai cair Não perca o próximo episódio Galera Eu quero pedir muito A vocês Deixem seu like Compartilhem Que é essa série Que eu quero manter No canal Que é um jogo novo Galera Tá toda Meio que Interessada no jogo Então deixa seu like Para ajudar Chama seus amigos Se todo mundo Quiser chamar Para assistir E é isso aí galera Se você não é inscrito Seja bem vindo ao canal E deixa seu like Para apoiar Valeu Falou E é nóis E é nóis